Minha capital está vivendo mais um Goiânia Canto de Ouro. É o nono festival da música popular brasileira produzido em Goiás. A programação com artistas regionais, novatos e veteranos começou ontem e vai até domingo, sempre a partir das 8 horas da noite. Veja na reportagem de Ednair Barros. Um dedo de prosa, ainda que breve, é bom para saber o que nossos músicos andam planejando. Viviane Vaz está com um projeto que logo chega ao público. O CD se chama Vida em Flor e está terminando, foi agora para a masterização. E o meu diretor é o Chafim, que é o mesmo diretor aqui nosso hoje, desse elenco. Então as músicas que eu vou fazer aqui hoje, todas estão no disco. Fase de efervescência quando o assunto é produção musical é o que Maria Eugênia vivencia. Faz todo sentido, sabe? Para mim, a gente está mais unido nesse momento, que a gente está possuindo um momento de tantas coisas ruins, né? De tão difícil a gente se apoiar um no outro, para a gente ter esperança, para a gente levar o barco para frente, eu acho muito importante. O bom desse festival é que o novo sempre vem. Exemplo disso foi a presença de Arthur. A música está no DNA da família. Estou no sangue já, desde moleque, vivenciando nesse meio da música, não tem como fugir, né? Walter Mustafé diz que essa mistura de gerações é muito saudável. É uma oportunidade de estar entrelaçando com os novos, conhecendo novas pessoas e mostrando também o trabalho atual de composição que a gente sempre vem fazendo. E a abertura do show ficou por conta dele, Arthur, o primogênito de Elcinho Araújo. Sem muitos instrumentos, apenas na companhia do violão de Luís Chafim, Viviane Vaz soltou a voz na releitura de Ferrugem, composição de Djavan. Teve canções de Ivan Lins em coro com as colegas que se alternaram no palco. Músicas conhecidas de compositores goianos e novas canções, o público conferiu na apresentação de Walter Mustafé. Maria Eugênia foi a última a entrar no palco. O Jornal TBC Notícias de hoje se encerra aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, arroba a TV Brasil Central. E fique um pouco mais com imagens do Goiânia Canto de Ouro. Tenha um ótimo fim de semana. Não, tenha uma boa noite e um fim de semana abençoado. Falta pouco questão de abraço. Questão Questão de traço, de laço, de praço...